Na edição desta quarta-feira do TVA Esportes, você vai conferir, ex-número 1 do mundo, o judoca Maria Portela anunciou hoje a sua aposentadoria dos tatames. A gaúcha disputou três jogos, três jogos anímicos. Supercopa Gramado de Futsal define esta noite o último semifinalista da competição. E ainda tem uma entrevista com o professor Cristiano Vani, que fala sobre o projeto que ensina Karatê para crianças e jovens em Gravataí. Muito bem, bom dia! E a gente já vai começar o programa de hoje falando sobre Karatê. É isso mesmo, Karatê. Porque a gente está conversando agora com o Cristiano Vani, a falar um pouquinho sobre o projeto OSS, que é o objetivo, o teu objetivo é de oferecer aulas gratuitas de Karatê para crianças e adolescentes na região metropolitana em Gravataí. Tudo bem, Cristiano? Tudo certo? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui. Vamos ver se eu acertei o nome do projeto OSS. É, OSS. OSS. Por quê? OSS? OSS é uma palavra utilizada nas artes marciais japonesas, que tem vários significados, porque é uma contração de várias palavras. Então, o olá, o boa tarde, o com licença, o favor, a gente usa a palavra OSS. E a gente achou que seria muito simbólico por nosso projeto. Bacana. Bom, conta um pouquinho para nós da história desse projeto. Como é que surgiu essa ideia? Como é que ele se desenvolveu? Como é que ele nasceu? O projeto foi criado há cerca de quatro anos, na cidade de Gravataí, onde a gente pensou em trazer o Karatê, que é uma arte que tanto eu quanto a minha namorada nós fizemos, de forma gratuita para a comunidade. Porque a gente mora em uma comunidade onde não é o lugar mais perigoso, mas também não é o local mais perigoso. Qual o nome da comunidade? Na Coab B, em Gravataí. Coab B. Damos início dentro da garagem do Moçoro, que emprestou com os tatames que eu tinha, e a gente não tinha muita pretensão, a gente só queria realmente levar o esporte para a comunidade. Acabou ganhando grande proporção, muita procura, e aí a gente acabou mudando de lugar. Hoje a gente se encontra no centro comunitário da Coab B, onde a gente pode atender melhor, um número maior de alunos. Bom, para o pessoal ter uma ideia, como é que está estruturado atualmente o projeto, em questão tanto de alunos, como é a rotina também desses alunos, adolescentes, crianças? Quem são essas? Qual é o perfil dessas crianças e adolescentes que estão atendidas? Nós tínhamos uma turma que atingia cerca de 100 pessoas. 100 pessoas. E realmente era um público diverso. Tinha crianças a partir de 8 anos até adolescentes de 17 anos. No ano passado, a gente achou interessante, até por causa dos pais responsáveis, também quererem fazer parte das atividades. A gente estendeu a idade, então hoje começa com 8 anos, mas não tem mais limite de idade. E também, para esse ano, a gente pensou em reduzir o número de alunos para entregar algo diferente, porque era só uma aula de integração que utilizava o esporte dentro da comunidade. Hoje, a gente pensa em, talvez, levar um pouco mais para o lado esportivo para poder descobrir novos talentos dentro da modalidade. Legal. Justamente essa questão, descobrir novos talentos, não era, claro, o objetivo inicial do projeto, mas era, como tu falaste, um pouco de recriação para a comunidade, recriação de maneira esportiva. Mas hoje, como até mesmo os atletas, quem participa ali, o que eles falam de transformação em relação ao dia a dia, a rotina? Como que vocês, professores, percebem isso na rotina da própria comunidade, o diferencial de projetos como esse, como esse, de ensinamento ao Karatê para essa comunidade? Eu fui aluno de projeto social, eu tive a minha iniciação dentro de projeto social. A minha vida é construída dentro do Karatê e pelo Karatê, então, tudo que eu sou, eu agradeço ao Karatê. E nós percebemos que o nosso projeto começou a modificar a comunidade através das crianças. Todo mundo fala o quanto elas ficaram mais educadas, ou até as introvertidas, o quanto mais elas conseguiram melhorar na questão escolar, porque a gente fica bem próximo da escola, os próprios professores indicam o projeto por ver a melhoria nos demais alunos, assim. Então, a gente não impactou só algumas pessoas, a gente conseguiu impactar a comunidade como um todo. Bom, o lance é que tu levas também a tua experiência como campeão mundial, né? Como as crianças enxergam isso aí, é um espelho, né? Eu posso chegar, eu posso ter uma carreira que posso, vamos dizer assim, não só uma formação de cidadãos da comunidade, mas também como um projeto de vida, né? Como é o caso, como tu falaste, né? Isso é um, eu acho que é importante também ter essa noção, né? Para as crianças e eles terem tu como um espelho, né? Até mesmo a tua namorada, quem participa do projeto, né? Ou é só a tua namorada que participa e faz as aulas, quem mais também participa? Hoje nós somos em três faixas pretas, né? Uma das faixas pretas é formada pelo projeto. Eu acredito que essa parte de competição, ela é muito importante, porque ela dá visibilidade ao esporte, né? E também mostra para aquelas crianças que não existem somente as profissões convencionais, mas que também pode dar um futuro para elas. Eu passei muitas dificuldades como campeão até chegar ao Campeonato Mundial e tento facilitar bastante para os meus alunos, né? E eles gostam bastante de ter esse contato, assim, de ah, eu quero ser como professor, ah, eu quero ser. E a Luísa, ano passado, foi vice-campeã brasileira e também deixou a galera muito, assim, avançada. Tipo, eles também usam ela como espelho, né? Legal. Bom, agora vocês têm uma participação no Campeonato Brasileiro em setembro. Vocês estão... O foco é treinamento nesse sentido de formação, claro, de atletas, mas também tem esse foco, né? Como é que está essa rotina e para as competições desse ano, 2023? É, nós estamos... A gente teve umas férias, né? A gente vai retornar amanhã, no dia 2. E justamente com foco nesse que é o Brasileirão 2023, que ele é dividido em várias etapas. E uma das etapas é aqui em Três Cachoeiras. E aí a gente vai trabalhar em prol dessa competição com outras subcompetições no meio. Campeonato Gaúcho, outras competições que vão ser preparatórias para o Brasileirão. Tá. Bom, a questão até mesmo para um projeto desses, para a estrutura de um projeto como esse, pela tua experiência, como é que vocês... Como é sobreviver? Como esse projeto sobrevive atualmente? Como é que vocês estão fazendo até a questão... Existem apoiadores? Como é que é realizado isso aí? Nós não temos patrocínio, né? A gente que faz todo o levantamento de custos. No Brasileiro passado, a gente foi para Brasília para fazer isso possível. A gente fez galeto, fez rifa, pediu para a comunidade. Mas o projeto, ele entrega, além das aulas, a gente faz a doação de kimonos, a doação de faixas, os exames de faixas são todos gratuitos. E isso tudo é custeado por mim e pela minha namorada e pela comunidade, quando a gente convoca eles a ajudar. Bom, é possível outras pessoas de outros locais, ou até mesmo em Gravataí, quem assiste, é possível o pessoal também acompanhar e poder ajudar o projeto? Existem maneiras de entrar em contato com vocês? Com toda certeza. Você pode entrar em contato via as redes sociais, né? Em todos, Instagram, Facebook, YouTube, é Projeto Oss. Oss, com dois S? Isso, Oss. Ou pode ir no meu Instagram, que é Cristiano Vani. Lá também tem todos os contatos e tudo que a gente faz no projeto, a gente acaba divulgando lá também. Legal. Projeto Oss, ali na Coab 2, correto? Coab B. Coab B, Coab B, Coab B, em Gravataí. Um projeto que atende aí a comunidade e alunos. Esses alunos, só para... Esses alunos, eles... É um turno inverso as aulas agora? Por exemplo, as aulas começaram. Para quem estuda, por exemplo, seria... É uma obrigação do aluno estar em um turno inverso? Ou não tem necessidade? Existe essa, vamos dizer assim, pré-requisito para participar do projeto? Com certeza, as crianças, em idade escolar, elas têm que estar matriculadas na escola, mas a gente não trabalha em turno inverso porque a gente trabalha à noite. Eu tenho a minha profissão e aí eu acabo disponibilizando o tempo à noite. Então, esse turno inverso a gente não acaba cobrando, mas tem que estar matriculado. É importante, é importante. Cristiano Vani, professor de Karatê, com o Projeto OS, ali na Coab B, em Gravataí. Eu quero agradecer e parabenizar essas iniciativas que a gente... A gente fala muito sobre essas iniciativas aqui no programa, que são importantes para a formação de cidadãos, formação de atletas, porque é importante nesse período. Muito obrigado, parabéns aí. Eu que agradeço o convite e parabéns pelo programa. Obrigado por tudo aí. Supercopa Gramado de Futsal. Na rodada de ontem, dos três times gaúchos na competição, apenas o Atlântico de Erechim conseguiu vitória. Com gols de Chape e Rique, o Atlântico bateu o Minas Tênis, clube por 2 a 0 em jogo da segunda rodada do Grupo B. Com 100% de aproveitamento, os Erechinenses estão nas semifinais, juntamente com o Magnus. Essas duas equipes se enfrentam logo mais às sete horas da noite na briga pelo primeiro lugar. Na chave IA, a CBF e Ser Gramado não tiveram a mesma sorte. O time de Carlos Barbosa perdeu por 1 a 0 para o Praia Clube. Neném fez o único gol dos mineiros, numa partida marcada por grande equilíbrio. Já a equipe da casa sofreu nova goleada, 6 a 1 do Joinville. Nesse grupo, apenas o Praia Clube tem lugar assegurado na próxima fase. Hoje, na última rodada da etapa de classificação, tem confronto direto entre a CBF e Joinville. A Laranja Mecânica garante a vaga com um empate, por ter o melhor saldo de gols. E a final da segunda edição da Supercopa Gramado de Futsal está marcada para este sábado, às 11 horas da manhã, no ginásio Perinão. Já no tênis gaúcho, Rafael Matos entrou com o pé direito na chave de duplas do Aberto do México, torneio que está sendo disputado na turística cidade de Acapulco. Número 1 do mundo, número 1 do mundo, e 27º Mundial, Rafael Matos e o seu companheiro, o espanhol David Vega Hernández, venceram a dupla formada pelo salvadoreño Marcelo Arevalo e o holandês Jan Julien Hoyer. Por dois sets, são parciais de 6-2, 3-6 e 10-2, que é o chamado Super Tie Break, após uma hora e sete minutos de jogo. Já nas quartas de final do torneio, o tenista porto-alegrense e o seu parceiro vão medir forças convencedores do duelo entre os norte-americanos Nathaniel Lemons e Jackson Whistrow e os mexicanos Santiago González e Eduardo Rocher-Vacelin. O ATP 500 de Acapulco é disputado em quadras de piso duro e oferece mais de 2 milhões de dólares em prêmios. A gente vai encerrando o TVA Esportes de hoje, voltamos amanhã ao meio-dia. Até lá! Música 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 Legenda Adriana Zanotto